A Comissão Sindical dos Trabalhadores da Empresa Pública de Águas de Luanda sentou-se à mesma mesa com o Conselho de Administração da Empresa para discutir os pontos que constam do caderno reivindicativo. Há mais de cinco anos que os colaboradores querem aumento salarial na ordem dos 30% e ver melhorias nas condições de trabalho. Oito dias se passaram desde que foi declarada a greve na empresa de abastecimento de água, em pau. No entanto, nem água vem, nem água vai para os trabalhadores que diariamente garantem o líquido precioso aos habitantes de Luanda. Os gravistas pedem o aumento salarial na ordem dos 30% e condições de trabalho. Embora estamos em negociação, e conforme diz o termo, negociação significa que nenhuma das partes deve perder e todos devemos ganhar. Mas, ainda assim, a direção continua intransigente. Não quero ser sensível quanto à exigência dos trabalhadores. Há 30% como base das negociações, que é uma garantia já desde o ano passado. Porque é um total de 50% que tinha sido garantido ao Conselho de Administração anterior. E tudo ficou para ser este ano. É que o Conselho diz que este ano não tem como fazer o aumento devido aos cálculos que já se fez. Nós temos várias reclamações. Uma delas é o aumento do 30% de salário. A atualização de categorias. Nós temos muitos colegas que estão aí muito mal aposentados por causa das questões das categorias. Eu deixo o seguinte, Conselho. Caros administradores, gostaria muito que resolvessem a nossa situação o mais rápido possível. Porque, afinal de contas, também não acho certo nós ficarmos aqui expostos nessa situação. Por vezes até somos vistos como vândalos devido a essa exposição. Nesta sexta-feira, a Comissão Negocial dos Trabalhadores da Referida Empresa e o Conselho de Administração esteve reunida em mais um encontro de concertação. Há convergência, sim, em alguns pontos. Mas, nesta altura, o ponto que tem sido mais debatido é precisamente o ponto que tem a ver com o aumento salarial na ordem de 30%. No qual o Conselho de Administração, ou seja, a entidade empregadora, apresentou uma proposta, de facto, que deve ser analisada pela Comissão Sindical. Portanto, já se realizaram alguns encontros e está marcado precisamente para hoje mais um encontro para ver, então, qual é o acerto que terão com relação a este ponto do aumento na percentagem de 30%. Quanto às interdições para o lançamento de condutas que estão a ser feitas em algumas artérias da cidade capital, o porta-voz da IPAL reitera que é para o fornecimento de água em cerca de 42 mil famílias. Nesta altura, nós estamos com o lançamento de condutas na Rua do Patriota, na Avenida Pedro de Castro, Vandone e Loi. Também fizemos uma travessia na Avenida 21 de Janeiro, precisamente para levar água ao Centro de Distribuição de Água do Morro Bento. Portanto, é um projeto que a IPAL tem em curso de levar água em cerca de 42 mil famílias, dos bairros Morro Bento 1, Morro Bento 2, Inorade, Cauelele, Bairro Ambo e também Futungo de Bela. O porta-voz da IPAL esclarece que a falta d'água na centralidade do Quilamba e distrito urbano do Zango é devido a uma varia na estação de tratamento e tranquiliza a população. Obrigado.